Oi, 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 gatinhas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, sua Tami Filora, eu dou dicas de moda e decoração por aqui. Me acompanha lá no Instagram, que é o arroba Tami Filora, onde eu dou várias dicas também, posto vários Reels e Stories pra vocês. Mais um vídeo aqui na Lemier Premium pra vocês, diretamente do showroom, pra mostrar todas as novidades. Depois eu vou descer lá na loja também, porque tem bastante coisa legal, gosto de mostrar no manequim as peças pra vocês também. Vou deixar aqui embaixo no box de informações pra vocês o link pra vocês fazerem as compras, tanto no atacado quanto no varejo. E mais informações eu vou dando ao longo do vídeo. Quero relembrar aqui pra quem já viu os outros vídeos ou pra quem ainda não conhece a Lemier Premium, A loja trabalha com catálogo, esse aqui é o catálogo do verão 2021, onde tem peças femininas, tem peças masculinas, peças no plus size também, com muita novidade legal em jeans. Novidades aqui no showroom então pra vocês. Vou mostrar algumas peças no feminino primeiro. Os shorts jeans, né, que o verão vai chegando e a gente já vai procurando os shortinhos jeans pra usar com blusinhas, né, com peças mais soltinhas, com biquíni também. Eu sei que muita gente gosta de ir pra praia e usar shorts jeans com biquíni, eu sou uma delas. Então esse modelo do short jeans aqui com a lavagem bem mesclada, é uma lavagem mais escura, porém mesclada. E olha só que bacana o detalhe aqui na lateral, que ele é costurado mesmo e fica com esse recorte, eu achei muito legal. Os bolsos, ó, não é bolso fake. A parte de trás aqui é dele, olha só. E ele é um shortinho que ele vai ficar realmente mais justinho. Tá vendo? Olha só. No próximo cabide tem mais uma novidade, bermudinha. que, não sei se eu já cheguei a falar pra vocês, mas essas bermudinhas já foram, né, moda há um tempo atrás, elas voltaram com tudo, que são essas bermudinhas estilo ciclista, né, mas no jeans. Aí olha só, essa aqui, ela tem a costura central, aqui nas duas pernas, tem os bolsos também, os bolsos mais fundos. A lavagem dela é escura e é uma lavagem única, tá vendo? Ela não tem manchas, tem passador de cinto, né, todas as peças aqui, que eu vou mostrando pra vocês, tem passador, ó. Esse aqui tem um passador duplo na parte de trás, tem bolsos também. Lembrando que as peças aqui da Lemieira, elas vão do 36 ao 50 e tem a numeração plus size também, tá, que vai do 48 ao 56 e eu vou mostrar também no vídeo pra vocês. Aí as bermudinhas e shortinhos saem a partir de R$ 49,90. Tô falando pra vocês o precinho de atacado, o varejo aumenta aí R$ 10,00, R$ 20,00, dependendo de cada peça, tá? E aí a loja, aqui na loja vocês conseguem comprar atacado, conseguem comprar varejo também. Toquem na gracinha que está esse macaquinho jeans, com essa lavagem mediana, mescladinha assim com as manchinhas brancas, tem Destroyed também bem leve. Olha só aqui na perna também, o Destroyed, que graça! Não fica uma coisa muito aparente mostrando pele, que eu sei que muita gente não gosta, eu particularmente gosto bastante de Destroyed, acho que deixa a peça bem estilosa e despojada. Olha só, os bolsos também são bem larguinhos, os bolsos confortáveis e tem amarração, que eu amo! Aí tem botões por ele todo e tem botões nos bolsinhos também, aqui na frente. A lateral também com botão, olha o botão aqui escrito Lemier, ó, Lemier Jeans. Cada detalhe, né, faz toda a diferença na peça, eu sempre falo isso nos vídeos, né gente, mas é porque faz mesmo. Olha só a parte de trás também, com bolsos e botões. Olha só que bonito o recorte assim. E o legal é que essa faixa aqui da amarração é uma faixa larga, né, não é uma coisa muito fininha, que vai ficar embolando, sabe? E tá bem estruturado também e tem bastante lycra nele, vou tentar mostrar pra vocês. Tem bastante lycra, então ele é confortável, ele vai ajustar certinho no corpo. Então lembrando que a numeração das peças aqui vai do 36 ao 50. Todo mundo tem que ter no armário uma boa calça jeans de lavagem preta, né, com lavagem escura. Porque a gente sempre precisa, né, montar composições com calças pretas. Essa aqui é uma calça skinny. Ela tem o cos mais alto, acho que essa aqui tem um cos mediano. Mais justa, sequinha também, não tem nada demais, é super básica mesmo. É aquela calça que a gente precisa ter no armário mesmo. Olha só, com a barra justinha também, que a gente pode dobrar, enfim, fazer... Dá pra gente desfiar também, que fica bem legal. E a parte de trás dela, olha só, também super, super básica. Que é o que eu falo pra vocês, a gente tem que ter uma calça preta e uma branca no armário. Que assim, os nossos looks ficam mais versáteis. É legal que dá pra usar com jaqueta jeans, dá pra usar com blusinhas mais soltinhas, com camisas. Separamos aqui uma calça bem bacana pra mostrar pra vocês também. A lavagem dela tá muito legal, que é uma lavagem mais escura. E olha só, ela tem detalhe aqui de lantejoulas douradinhas só nesse bolso. E o bolso dela é fake. E atrás também tem o detalhe das lantejoulas. Essa calça aqui, que eu tô mostrando pra vocês, ela é no tamanho 46, tá? Mas lembrando que a numeração vai do 36 até o 50. E tem a parte plus size, né? Tem a linha plus size também. E olha só, ela é uma calça curta, né? Uma calça cropped. Olha o detalhe da costura dela. Então, ela tem o cos alto, fica mais ajustada no corpo. E ela é cropped. E as calças jeans aqui da loja, aqui da Lemier, no feminino, elas estão saindo a partir de 54,90. Vou dar uma passada aqui no masculino do showroom também, depois lá na loja eu mostro mais. As calças jeans, olha, básicas, com elastano. Essa aqui, ó, vai do 36 ao 50, também é numeração. Olha só. É aquele jeans mais grosso, sabe? Aquela pegada mais anos 90. E olha só, que bacana. As calças masculinas também saem a partir de 54,90. Olha só essa aqui também, que bonita. Calça jeans masculina, geralmente tem uma pegada, uma lavagem mais parecida, né? Olha, tem a preta também. Do 36 ao 50. Olha só, essa aqui todas com elastano. Tem com a lavagem mais clara. E olha só, resquícios bem sutis aqui na lavagem. Acho que tá dando pra ver, né? Então, as calças masculinas a partir de 54,90. E tem bermudas também. As bermudas jeans masculinas também vão do 36 ao 50. E tem a linha plus size também. Ó, vou dar uma passada aqui pra vocês verem. As bermudas a partir... As masculinas, né? A partir de 49,90. Então tem todas as lavagens possíveis. Olha que bonita isso aqui, com a lavagem bem escurona. Todas as lavagens possíveis. Tem algumas mais manchadinhas. Olha a clara. Olha que linda. Essa aqui, nesse tom de melancia. Que no vídeo passado, do mês passado, eu mostrei pra vocês a calça feminina dela. Olha só que legal. Tá bem bacana também todas as bermudas. Desci pra loja pra gente ver tudo que tem por aqui da Uma Geral. Então, lembrando a vocês que a loja vende peças masculinas. Peças femininas. E tem a parte plus size também, que a gente já vê logo aqui na vitrine. Que o plus size vai do 48 ao 56, tá? Então a numeração toda aqui da loja vai do 36 ao 56. Lá no showroom eu mostrei pra vocês a bermuda. A bermuda jeans nesse tom masculina. Olha só que legal pra fazer look de casalzinho. Tem a calça mais justinha, que é uma calça que tem esse detalhe aqui. Esse recorte na lateral e desfiadinho. Olha que graça. Então as calças jeans femininas e masculinas a partir de R$54,90. As bermudas, né? Como tem bastante bermuda colorida, olha só que legal. A partir de R$49,90 as bermudas masculinas. Lembra que eu falei da calça jeans preta? Olha só como fica bem bacana. Que é uma peça que a gente tem que ter no armário. A Lemieiro também tem outras peças aqui na loja, que não são jeans. Vestidinhos pro verão. Conjunto. Olha só, tá dando um pouco de reflexo. Olha essa camisa camuflada masculina que legal. Aqui na entrada da loja, como eu falei pra vocês, vem de varejo. E aí eles deixam aqui, olha só. Algumas gôndolas aqui com peças em promoção. E aí eles já deixam certinho a numeração. Tem shorts por R$29,90. Tem calças femininas por R$29,90. E aí eles deixam aqui, olha só tem tamanho R$36,00, R$38,00. Só tem tal tamanho. Tem tudo aqui certinho, ó. Álcool em gel aqui na entrada da loja. Tem outra vitrine também. E olha que já tem aqui o macaquinho que eu mostrei lá no showroom pra vocês. Que graça, gente. Coletes também. Olha só, é novidade por aqui. Tanto feminino quanto masculino. E o tanto de calças femininas que tem aqui na loja é assim, surreal. Surreal. Olha só essa preta, gente. Que bacana, que diferente o tecido. Não sei dizer o tecido pra vocês dela. Mas bem diferente. Nossa, tá bem legal o tecido dessa daqui. Olha só, tem lavagem escura. Tem lavagem clarinha também. Quero mostrar os bores pra vocês também. Olha só os precinhos aqui dessa arara. Os bores e as calças. Eu tenho bores daqui, amo esses bores, gente. Pra usar com calça flare, com calças mais larguinhas, assim. Ou com calça super justa também fica muito bom. Ó, eu tenho um desse aqui. Olha só. É, lembrando que os preços que eu tô falando pra vocês são preço de atacado. E o varejo aumenta aí R$10. Aí, aqui na loja vende varejo. Eles enviam varejo também. Mas tem a diferença do precinho do atacado pro varejo. Todas as estampas e cores de bores tem bastante coisa mesmo. Olha esse aqui também. Com essa pegada mais náutico também. Bem decotado. Que deve ficar super bonito também. Ó, xadrez. Então tem assim, os modelos mais abertos, mais fechados. Olha só, esse aqui ombro a ombro preto básico. E aí tudo aqui fica separado mais ou menos por categorias, né? Então tem os bores, tem as saias, shorts e bermudas na parte feminina. Tem as calças jeans masculinas. Tem peças que não são em jeans femininas e masculinas. Fica tudo mais ou menos separado por categoria. E as bermudas masculinas, eu vou mostrar a variação de cores pra vocês, né? Olha só. Tem essas bermudas masculinas assim, mais neutras. Olha só, tem a verde militar também. Então as bermudas jeans masculinas a partir de R$49,90. Ó, essa aqui é tamanho 40. Tem as jeans. Olha essa aqui, mais no off-white. Tem preta também, básica. Olha essa aqui que eu mostrei lá no showroom pra vocês. Olha só, uma parte que eu gosto bastante. A parte masculina aqui. As peças não calças, né? Olha só. Os coletes. Olha que colete babadeiro masculino. Esse aqui do cabide é um G. Olha como tá super bonito. As camisas, que eu sempre falo pra vocês que a gente pode apostar nas camisas masculinas também. Olha só que bonitas que elas estão. Tem uma com a lavagem clara também que tá linda. Que eu levei. Uma também. E olha só como ela tá bonita. Acho que é uma forte candidata pra eu levar, hein? Olha só o colete jeans feminino dali do manequim. Olha só que graça que ele tá. Com bastante informação de moda. As taxinhas. Ele é desfiadinho aqui na manga. E a gente pode usar tanto aberto quanto fechado. E olha atrás. Que fashionista que ele tá. Que bacana, gente. Ele... Olha só. A apaixonada. Então tem coletinhos novos aqui no feminino e masculino na Lemier pra vocês. Comenta aqui quais foram as suas peças favoritas. E comenta também quais peças você acha que eu levei pra casa pra criar conteúdo pra vocês. E usar muito jeans aqui da Lemier. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.